Brigadeiro de Prestigio Em uma panela em fogo médio, adicione uma caixinha de leite condensado, duas colheres de sopa de manteiga, quatro colheres de sopa de achocolatada em pó e meia xícara de chá de coco ralado. Misture até a manteiga derreter completamente. Você vai ficar mexendo, depois que a manteiga derreter, por sete a oito minutos sem parar. Quando você observar que está assim, grosso e desgrudando do fundo da panela, é que já está no ponto certo para desligar. Deixe o brigadeiro esfriar totalmente para depois modelar. Bom, você vai passar a manteiga na mão, vai pegar um pouquinho do brigadeiro e vai fazer uma bolinha. Depois você vai pegar, passar no coco ralado grosso e colocar em forminhas de papel. É super fácil. Faça isso com todo o brigadeiro. Hum, meus amores, mas ficou uma delícia. Vale super a pena fazer. Esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, não esqueçam de dar um joinha para ajudar na divulgação, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!